Seat Forte Seat Forte Segura Se livra da loucura De dizer o que te impõe Siga Se solta da comisa O consumo enfeitiça Desapegue dos padrões Se quer dizer, alguma coisa que quer dizer Que quer muito expressar, então diga de verdade Seja você, seja permanente sempre você Só você sabe o que é ser você Essa é a sua integridade Suma, desliga a cabeça Se puder desapareça Pra poder se reinventar Sonhe, criação é fantasia Imaginação é o guia Pra os nossos corações Não, 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 não Não, 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 não Salta, a liberdade cura Se livra da loucura De ter e ser o que te impõe Suma, desliga a cabeça Se puder desapareça Pra poder se reinventar Seja você, seja permanente Sempre você Só você sabe o que é ser você Essa é sua integridade Música pra gente grande É essa aí Obrigada 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 Obrigada